Olá, hora de conferir a previsão para a região centro-oeste do país, região aí que está colhendo a soja, se preparando aí para o milho segunda safra. A gente pode observar que tem pancadas, mas pouca chuva, tá? Onde vai chover um pouco mais? Mais no sul de Mato Grosso do Sul, onde a gente pode observar essa mancha um pouco mais escura. Nas demais áreas, apenas pancadas de chuva ao longo do dia. Olha aí os volumes, bem baixos, Mato Grosso do Sul que vai ter um pouquinho mais de chuva, mas ao longo de 5 dias, 30, 50 milímetros é pouca chuva. Bom é que essa chuva ajuda a melhorar aí um pouco a umidade do solo, traz um alívio aí, não vai atrapalhar as atividades no campo. Eu trouxe uma cidade para a gente dar uma olhadinha, 27 dias com chuva lá em Primavera do Leste, 293 milímetros de chuva. Mas observe, olha aí, que não chega a 20 milímetros por dia. Por que que vai somar todo esse volume? Porque vão ser vários dias com chuva, apenas algumas janelas, Mato Grosso também com bastante chuva, deixando aí o solo bem úmido. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Fique ligado aqui na tela do Canal Ruralto. E aí E aí